Enfer 2, o filme que supostamente teria feito pessoas passarem mal e até mesmo desmaiarem. Eu consegui assistir o filme e eu vou contar pra vocês agora o que eu achei dele. Mas antes da gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, comenta e compartilha esse vídeo bastante. Bora chegar até os 1.200 inscritos até o final do ano, hein? Pois é, galera, Terri Fé, filme do diretor Damien Leone, ganhou uma sequência esse ano e essa sequência tem causado bastante rebuliça e comoção por parte das pessoas. Eu consegui assistir o filme e eu vou falar pra vocês se esse hype todo é justificado mesmo ou não. Galera, primeiro a gente precisa lembrar que Terri Fé é um filme bem barato. O primeiro filme já foi feito no esquema de crowdfunding e o segundo não fugiu. A diferença é que esse segundo filme arrecadou muito mais dinheiro pra ser feito, cerca de 200 mil dólares, enquanto o primeiro arrecadou uma quantidade bem menor de dinheiro. Então, de verdade, o que esse filme tem de diferente do primeiro é um pouco mais de grana que eles conseguiram gastar. Dá pra ver também que eles evoluíram também na questão de maquiagem, pois o diretor Damien Leone é especialista nessa arte. Eles conseguiram evoluir nisso, mas uma coisa faltou pra mim nesse filme. O roteiro, pois é galera, a parte mais importante de todos os filmes, o roteiro, em Terri Fé 2, deixa muito a desejar. É óbvio que eles evoluíram em relação ao primeiro filme, mas ainda é muito fraco. O roteiro começa com a história sem perna em cabeça do Palhaço Arte, o símbolo da franquia assassinando uma pessoa em uma loja. E essa cena, que nos é mostrada de uma maneira muito brutal, mostra a que veio a franquia e a que veio o Palhaço Arte. Realmente, o efeito prático é maravilhoso. Eu não tenho nada que reclamar. Simplesmente não existe CGI em Terri Fé. Porém, eu não posso dizer a mesma coisa do roteiro. O roteiro segue Siena e seu irmão juntamente com sua mãe. A atriz que faz a Siena, Lauren Lavera, até que entrega uma boa atuação. Assim como seu irmãozinho Jonathan, que também parece ser um garotinho, um futuro ator bem bacana. Já não posso dizer a mesma coisa da atriz que faz a mãe. Meu Deus, que atuação exagerada. O que falta em Terri Fé 2 é motivos pra entender a perseguição do assassino. Ou seja, motivo pra entender por que que ele mata, se ele é um demônio, se ele é um ser humano. Você simplesmente não entende por que ele tá fazendo isso. Em Halloween, por exemplo, você entende que aquilo é o mal encarnado e que realmente não tem pra onde correr. No caso de Terri Fé, você não entende simplesmente nada. As motivações do personagem simplesmente não existem. E esse final... Quer dizer, não entendi foi nada. Eles tentam forçar uma ligação entre os personagens, por exemplo, da Siena e do Jonathan, com o Palhaço Arte e seu pai. Mas tudo isso fica muito mal explicado. Assistindo Terri Fé 2, você simplesmente, depois de uma meia hora, 40 minutos, já desligou de tudo. A única coisa que você se importa é com a matança. Simplesmente esqueça o roteiro e vá simplesmente pela maquiagem, pois é somente isso que o Terri Fé vai te entregar. E é por isso que eu considero Terri Fé 2 terrível. Esse filme, na minha opinião, foi lançado em um momento muito oportuno de Halloween. Já que ele visivelmente seria um nota 2, 1 e ele é um nota 5 exclusivamente pela maquiagem que é aplicada nele. Galera, quando eu falo que a maquiagem é a única coisa que salva no filme, vocês não estão entendendo. Ela é muito acima da média. Pense em qualquer filme hollywoodiano e joga muito acima. Não tem nem comparação os efeitos práticos desse filme em relação aos outros. Agora, de resto, ele simplesmente é um filme ruim. E, meu Deus, o final como é ruim. O final é péssimo. Em outro contexto, aparece uma dupla do Palhaço Arte que a gente não sabe se realmente ele está vendo ou se ela está viva. Porque ela aparece para ele como espírito, ela aparece para ele como ajudante. Ela é tipo um sidekick do Palhaço Arte, mas ela só está lá para servir como um novo susto no espectador. Ela não agrega em nada, assim como todos os personagens coadjuvantes desse filme não agregam em absolutamente nada. Eles estão ali simplesmente para morrer. E é a primeira vez que eu vejo esse tipo de serial killer usar armas. Isso mesmo. O Palhaço Arte usa até mesmo uma metralhadora para fazer as suas vítimas. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Assista. Simplesmente assista Terrifier 2. É um filme que você vai dar boas gargalhadas, mas não vai esperando de maneira nenhuma um filme bom. Bom, obviamente as pessoas mais sensíveis vão ter algum tipo de nojo, algum tipo de coisa, porque realmente a maquiagem feita é muito real. Mas sim, galera. Era tudo marketing. Aquilo que eles falaram do pessoal estar desmaiando e estar passando mal. Obviamente que eu acredito que teve casos que aconteceu isso. Mas eu não acredito completamente. Afinal, o filme é bem fraco. Então é isso, galera. Esse foi o pequeno resumo sobre Terrifier 2. Não esquece de se inscrever. Pretendo continuar postando cada vez mais aqui para vocês. Segue o canal. Todo dia tem vídeos. E até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu!